A Milena Bertolini, a treinadora italiana. Pia Sundrag, a técnica do Brasil. Continuamos com o problema no nosso audioambiente. Tô com o Paulo César Vasconcelos, com o Renata Mendonça. Jogadoras se cumprimentam nesse momento na Itália. Pedido de paz. E aí você vendo a escalação italiana. Giuliani, a goleira. Bergamaschi, Filangieri. Lenzini, Boatim, Gali. Rossucci, Greg. Tiernoia. Time brasileiro posando aqui pra fotografia. Jogando com Letícia Antônia Tainara. Kathleen e Tamires. Jayse, Ari. Duda Sampaio, Adriana. Bia Zanerato e Carolyn. Esse é o time brasileiro. E você vendo a tática do Brasil à direita no vídeo. Pia, Mariane Sundrag é a treinadora brasileira. Zero Itália, zero Brasil. Não deu pra entender o que aconteceu ali. Mas a pressão do Brasil tá funcionando. Tá induzindo a Itália ao erro. Bia livre. A goleira fora do gol. Veja aí mais uma vez. Falava da sequência de nove vitórias consecutivas pela Copa América. Os brasileiros venceram todos os jogos. Brilha a Laura Giuliani. Quase o primeiro gol do Brasil. Por vários ângulos pra você. Mais um escanteio Brasil. Tamires na segunda trave. Giuliani. Giuliani foi goleira. Que disputou a Copa do Mundo de 2019. As Eurocopas de 17 e 22. Paulo César Vasconcelos com 17 minutos. Você vê uma seleção melhor em campo? A seleção do Brasil tem uma certa predominância. Desenvolve um jogo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A gente viu aí que a posição da italiana era uma posição legal. Ela tava ali bem na... Tinha a brasileira dando condição. Ela tava atrás da linha da penúltima defensora. Por isso, impedimento marcado de forma equivocada, Luiz. Obrigado, Fernanda. Boa tarde pra você. Sempre um prazer. Fernanda Colombo na central do apito conosco. Zero Itália, zero Brasil. Quase 20 no primeiro tempo. Vitórias, quatro empates e duas derrotas. Nos Jogos Olímpicos, o Brasil foi eliminado pelo Canadá nas quartas de final. Falando em Copa. De 20 de julho a 20 de agosto, Copa do Mundo Feminina, FIFA 2023. Não é Kerolyn, consegue se antecipar. É tiro de meta. Kerolyn, atenta, esperta. Dá um toque na saída da Giuliani. Quase gol do Brasil. Passou perto o Paulo César Vasconcelos. Uma falha de comunicação das três jogadoras italianas envolvidas no lance. E uma atenção precisa da Kerolyn na definição. É a segunda vez que a seleção brasileira cria uma oportunidade. Aquela primeira, com a Geis na cabeçada e a defesa da Giuliani. E agora, nessa, numa ação em que a Kerolyn combinou presteza. Bergamaschi na reposição. Essa é a Boatim. Perde uma grande chance a atacante italiana, Jacinti. Estamos juntos com o futebol feminino, torcendo pela seleção do Brasil. Itália zero, Brasil também zero. Perdeu uma grande chance a Jacinti. Taipia Mariani. Bom design. Rossucci bobiou. Lá vem Brasil, Geis. É do jeito que ela gosta. Botou na frente, Geis. Dividiu. Tem marcação pesada, Geis. E a bola foi curtinha. Giuliani faz a defesa para a Itália. Aparecendo bem mais uma vez na explosão. Na velocidade, Geis. Ótima roubada. Lançamento para ela. E as italianas cercaram. Ficaram três italianas em cima da Geis. Mais uma roubada de bola espetacular. Antecipação da Caroline, né? Já, já a gente volta. Renata Mendonça e Paulo César Vasconcelos analisando como foi a primeira etapa. Por enquanto, 0x0. É a torcida brasileira. Na ginga, no ritmo. Tá na ginga. Tá no coração. Gira o jogo da seleção brasileira. Tentativa de lançamento na entrada da grande área. Adriana bate para o gol. Gol! É do Brasil! Adriana! Logo no início do segundo tempo, o Brasil sai na frente. Adriana! Para você curtir de novo. Antônia, Adriana, condição legal. Ela consegue matar a bola. Se posiciona, gira. E a Durante, que entrou há pouco, não tocou na bola. E ela já está lá dentro. A Adriana! 1 para o Brasil. 0 para a Itália. Adriana, Durante, salta e não acha. Condição legal. Veja o domínio da Adriana. Tem um toque curto ali da gale. Não, não foi no rosto, não. Mas ela mostrou o local onde a bola pegou. O Brasil foi meio lento para ler essa jogada, né, Luiz? As jogadoras italianas se montaram ali três e só ficou a Ludmilla para sair em uma delas. Mas precisava das outras estarem atentas. Porque era muito claro que o escanteio, se fosse curto, daria primeiro para a mais próxima e depois para a menina que estava atrás. Então o Brasil precisa ficar esperto nessas bolas paradas, na marcação dessas bolas paradas, para não tomar gol bom. Boatim na proteção. Olha aí! Ela ganha, Ludmilla. Faz o toque no meio. Geise. A Adriana pede um cruzamento. Tem cruzamento. É para a Adriana. Tirando de cabeça a Filandieri. Escanteio, Brasil. Brasil vem num bom desempenho nos últimos jogos. Vai chegando a sua décima vitória consecutiva. É o cruzamento da Geise tentando ali. Arie. Ludmilla. Na linha de fundo, Ludmilla. O cruzamento. Olha a sobra do Brasil. Chute bonito! Keralin bateu para o gol. Durante defende. É pressão brasileira. Keralin. Está vendo aí a Duda. Escanteio, Brasil. Veja aí a jogada da Ludmilla. Keralin batendo para o gol. Durante. Escanteio, Brasil. Keralin a defesa da Durante. Pode ser um bom momento para o Brasil. Tamires batendo o escanteio no ritmo da galera. Tamires fechadinha na pequena área. Não dá para perder, Tainara. Na pequena área. Mas que cruzamento. Paulinho cantou a pedra. Olha ali. Ô, Tainara. Livre. Tamires botou com muito açúcar. Tainara sem marcação. Rossucci não subiu. Veja. Brasil já volta. E Ana Vitória para o lance. Agora nós vimos ali o cartão de visitas da IAIA no lançamento para a Gênesis. Fábio Júnior e Grafite com André Rizek. Sem falar que Renata Mendoza e Paulo César Vasconcelos também estarão lá no Seleção. Está a goleira Letícia. A geração curtiu essa lua, hein? Jogando diante da sua torcida. IAIA tem giro e tem Antônia com a bola dominada. Com a torcida italiana pedindo um pênalti da IAIA. Então ainda teve a italiana que de vez em quando está dando umas moscadas impressionantes. Deixa eu dar uma passada pela central do apito. Fernanda Colombo. Alguma coisa nessa jogada? Falta para a Itália. A Itália tenta uma pressão final. Vem no abafo. A Letícia. Soco na bola. Saiu a Geise. Lá vem a Itália. Cruzamento fechado. Passou a Letícia. Dá um tapinha providencial. Pressão final da Itália. Que jogo. Olha. Bola vem fechando atrás dela. Que tapinha da Letícia. Vai terminar o jogo. Para terminar. Para gastar todo o tempo. A pita a árvore. Fim de jogo. O Brasil vence mais uma como visitante. O Brasil vence mais uma na Europa. Itália zero. Brasil um. A lua. Como é que é com a luna? Guarda a luna que é bela luna. Essa bela luna presenciou a vitória do Brasil. A décima vitória seguida do Brasil. E aí é a festa brasileira na Itália. Mais uma vitória da Pia. A uma vitória da Pia. E aí é a Marta. A gente se live wieva. E aí é tudo o Brasil.